E o Natal já passou, né? E agora os consumidores voltam ao comércio para trocar os presentes. Por que muitas vezes não serviram ou por que não gostaram? Mas quais são os direitos desses consumidores no ato da troca? Eu vou conversar ao vivo agora com o repórter Márcio Adalto. Ele volta então do calçadão de Aracatuba para esclarecer algumas dúvidas para a gente. De novo o Márcio com a gente aqui. Boa tarde. Oi, Andréia. Natal movimentado. Vamos dar o serviço para a população, mas agora para falar de coisa boa, presente, ou melhor, a troca do presente. Muita gente foi presenteada aí nesse Natal e sobre isso eu converso com o Carlos Espejorim, que é diretor do Procon. Carlos, qualquer presente pode ser trocado? Bom dia. Veja, não é bem assim. A legislação não traz a obrigação para o comerciante de trocar o presente adquirido em lojas físicas. Porém, é muito comum que o comerciante admita essa troca, ele acaba agradando o consumidor e também atraindo novos clientes. Porém, é preciso que o consumidor fique atento aos prazos dessa troca, que ele mantenha o produto intacto e que ele procure o quanto antes a loja para fazer essa troca, essa substituição. Quanto antes ele procurar a loja, mais fácil será a troca. Tá certo. Eu ganhei o presente, gostei, mas ele veio com defeito. Dá para trocar? Veja bem. A princípio, no primeiro momento, esse produto que chegou com vício, ele tem que ser encaminhado para uma assistência técnica e a assistência técnica tem 30 dias para reparar esse vício e entregá-lo em perfeito estado. Se nesses 30 dias o problema não for solucionado, o consumidor pode, à sua escolha, pedir a devolução do dinheiro, pedir a substituição por um produto novo em perfeitas condições ou então um abatimento do preço. E no caso dos produtos presentes aí, comprados pela internet, como é que se faz a troca? As compras que o código traz como compras feitas fora do estabelecimento comercial, que é a internet, o catálogo, compras por telefone, elas possuem uma regrinha um pouco diferente. Na verdade, essas compras, o consumidor tem até 7 dias para desistir dessa compra. A partir do momento que ele recebeu o produto, ele tem 7 dias para comunicar ao vendedor, dizendo, olha, não me interesso pelo produto, mas também da mesma forma, comprovar esse prazo de arrependimento e também manter o produto intacto. Tá certo. Então, muito obrigado pelas informações. A gente está aqui no Calçadão, Andréia, registrando toda a movimentação e novas informações sobre a movimentação aqui do comércio de Aracatuba e as trocas de presente. Eu trago logo mais no SBT Interior, segunda edição. Eu volto com você.